E aí galera, que me tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Nober trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês meu reaction ao trailer do God of War, cara, já vou pegar o meu headset aqui, mano, esse vídeo não vai ter corte, tá? Eu vou gravar aqui as minhas reações com vocês, eu já trouxe um vídeo aqui no canal, tá? Mas uma outra pessoa editou o vídeo, um conhecido aqui editou o vídeo pra mim e o Paul, aquele vídeo que vocês viram, né? Com a data de lançamento do jogo, tá? Mas a reação ao trailer vai ser agora, eu não assisti ainda, então vamos lá, tô muito ansioso, cara Vamos começar assim mesmo, eu sei que a dublagem tá muito boa, o pessoal elogiou pra caramba Eis que vejo minha mãe, eis que vejo meu pai, eis que eles me convocam, eis que eles me convocam, eis que eles me convocam Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez, disse que melhora conforme eu cresci O bicho tá com uma marquinha ali, e era o mesmo bicho que tava Encontre seu caminho Você está livre Essa é a mulher? Essa é a mãe da Atreus Foi o último desejo dela Aonde devemos ir? A um reino, além do seu Caraca Tá Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá Mimir Mimir O homem mais inteligente e vivo O homem mais inteligente e vivo O primeiro corta em minha cabeça Espera aqui What? Sabe esse seu machado? Tem que tomar cuidado Sei que você é um deus Não deste reino, mas não há dúvidas Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza E a dele Quanto mais demorar pra falar, pior vai ser Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo pra sempre Você é o próximo! Eu acabo com você! Matar um deus tem consequências! Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Ele sabe porque ele já matou o deus, Atreus O poder do que sabe e de todas as outras Vem daqui Mas deve ser equilibrado por isso aqui Pela disciplina Pelo autocontrole de quem há empunhado Boa! Abra a porta! Nos ajude! O Atreus tá doente Isso apareceu desde o... A natureza do menino A sua natureza luta dentro dele Isso apareceu desde o outro trailer, né, cara? Agora eu sou um homem Olha a faixa caindo Como você Não Não somos homens Somos mais que isso A responsabilidade é bem maior Ele tá oferecendo a cabeça pra serpente? Pode matar uma coisa grande assim? Ele pode matar Caraca, cara Ah, olha aí 20 de abril de 2018 A data de lançamento, né? Aparece bem ali no final Caraca, cara Era muita coisa Eu queria não comentar tudo sobre... No meio do trailer aí Só que não deu pra comentar Ah... Tá Primeira coisa que eu quero falar É... É muita coisa, cara Pelo lembrar Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar 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 de novo aqui Eles me convocam Eles que me convocam Alguma coisa assim, sabe? Tipo, parece meio que uma oração, sabe? Só que ele tá falando pra mãe dele ali De começo eu não tinha percebido, né? Mas depois que ele diz que era o sonho dela Ter as cinzas Ah... Sendo jogadas Alguma coisa assim Ah... Em algum local Eu percebi que era a mãe E no caso a esposa do Crazy, né, cara? Isso é muito fora Depois aparece o bicho ali, né? Que ele provavelmente matou, né? Que aparece na cena seguinte Muito da hora Só que, cara Uma coisa muito interessante que eu achei, mano É justamente sobre a cabeça Do... Do Mimir, né, mano? Que... A gente achou antes que seria uma coisa Que... O Kratos iria brigar com esse Mimir aí Iria conseguir a cabeça cortando a cabeça dele Mas não Ele é um ser muito inteligente Ele diz aí que é um ser mais inteligente Vivo ainda, etc E ele pede pro Kratos cortar a cabeça dele Porque ele tá preso na árvore Ele deve ter recebido alguma mal E ele ficou preso ali Porque ele sabe de muita coisa Sei lá E o Kratos acaba cortando a cabeça dele Pra que o Kratos possa levar A cabeça dele Levar o conhecimento, talvez E é muito foda E isso é muito legal Porque no final do trailer Mais pra frente no trailer Mostra o Kratos segurando a cabeça Mostrando pra serpente, cara Ele vai entregar a cabeça Ou ele tá mostrando a cabeça ali Pra que o Mimir possa conversar com a serpente Não sei Uma outra coisa interessante também Que eu vi aqui Que eu quero comentar Deixa eu ver qual foi o momento, mano Que ela falou quase que o trailer todo A mulher, no caso Que foi justo sobre a natureza do Kratos E do Atreus Que ela tá meio que rejeitando isso Você tem que dizer pro Atreus O tempo Você tem que dizer pro Atreus O que que tá rolando O que que vocês são Porque a natureza de vocês dois Tá fazendo com que ele fique assim Doente Alguma coisa assim Eu não sei se é realmente A questão deles serem deuses Eu não sei se o Atreus é um deus Ou ele pode ser um meio humano Então por isso que os poderes Esse negócio de ser deus Tá prejudicando ele Mas Eu não sei se realmente É uma coisa dessa Pode ser alguma praga Alguma maldição De algum deus Que tá jogando no Atreus Pra que o Kratos sofra de novo Mas Mais pra frente A gente vê o Kratos falando Uma coisa bem da hora Que eu esqueci o que é Que eles falam da importância Ele fala da importância De De eles serem o que eles são Alguma coisa assim Que ele menciona Só que ele não diz pro Atreus O que ele é Isso é muito interessante Porque o tempo inteiro O Kratos não vai falar Pro Atreus O que que eles são Isso tá Parecendo que vai rolar Pelo jogo todo Nesse trailer Mostra mais ainda Que o Kratos vai esconder bastante Os personagens Que tão ao redor aqui Nesse trailer Mencionam Você tem que dizer pra ele O que que tá rolando O que que vocês são O que que aconteceu O Atreus ali Pergunta pra ele Como é que você sabe Que matar um deus Tem consequência Caraca cara É muita coisa É muita informação Mas Cara eu vou Vou respirar um pouco E amanhã Vou tá trazendo o vídeo Pra vocês Com tudo Sobre o trailer Tá comentando aí O que que apareceu O que que pode ser aquilo É Trazendo algumas teorias Que com certeza Já tem teoria na internet Sobre esse trailer Tá Então é isso cara É um trailer de 3 minutos De história Dublada A dublagem tá muito fora também Gostei bastante Da voz do Kratos Então comenta aqui embaixo O que que vocês acharam E eu vou ficando por aqui Eu tô ainda com muita informação Na cabeça Tô querendo falar muita coisa Mas eu não sei se É exatamente o que eu tô pensando Porque pode ser Cara Tá uma loucura Então amanhã Vai tá saindo esse vídeo Aqui no canal Não perde Amanhã pela parte da manhã Vai tá saindo Então é isso Já tô me repetindo Porque é muita coisa Fica com Deus Até o próximo vídeo Um abraço E fui Valeu Tchau Tchau